A mansão é destaque quando o assunto é paisagismo e arquitetura impecáveis. Ela é, inclusive, responsável por ditar uma série de tendências decorativas que vêm por aí. E é claro, é o sonho de consumo de muita gente. Para você que está pensando em um dia ter um apartamento ou uma casa de luxo, e para aqueles que adoram buscar referências, confira algumas dicas de decoração de mansão. Principais aspectos para o cômodo do lar e fotos lindas para se inspirar. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Dênia. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no meu canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Ativa também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Tem vídeo toda terça e sexta aqui no canal. Me segue também lá no Instagram, arroba Arquidênia. A mansão é a união entre conforto, elegância e sofisticação. Muito moderna e luxuosa, casas do tipo geralmente seguem o estilo clássico ou moderno, de acordo com as preferências dos donos do lar. As mansões e casas luxuosas possuem edificações de grande valor elevado, tanto pelas suas grandes dimensões, mas também porque geralmente possuem um projeto arquitetônico mais sofisticado e com alto valor agregado. Como falar de uma casa luxuosa sem piscina? Simplesmente não tem como, não é mesmo? Toda casa luxuosa que se preze tem uma piscina. E olha que não estou falando dessas piscinas tradicionais, normalmente encontradas por aí. Estou falando de piscinas olímpicas, piscinas enormes que chegam a tomar um ambiente externo e parte do ambiente interno. Piscinas com os mais diversos formatos. Enfim, verdadeiras obras de arte. O tamanho é de suma importância nesse tipo de edificação. Ou você acha que uma casa de três cômodos pode ser considerada luxuosa? Dificilmente, não é mesmo? Pois é, as casas luxuosas são normalmente casas enormes, com várias suítes, salas de convívio, salas de jantar, de jogos, área de lazer, banheiros e muitos outros ambientes. Então, se você está pensando em uma construção luxuosa, pode aumentar o número de metros quadrados sem dó. As cores devem ser bem escolhidas, de acordo com o estilo da estrutura e também de acordo com o gosto do morador, claro, né? Mas é de salientar a importância que tem a pintura nas casas luxuosas. Normalmente, vemos as casas nesse padrão, com cores mais neutras, como o creme e o branco, por exemplo. Mas, caso seja da vontade do projetista ou do morador, ela pode tomar as mais diversas cores. Existem diversos modelos e estilos, como o contemporâneo, o rústico, o clínio, o moderno. Então, a melhor opção na hora da decoração é seguir a linha do modelo escolhido no princípio. Assim, além de mais bonito e uniforme, a decoração também se tornará um charme a mais na casa. As casas são mesmo um luxo, muito sofisticadas e extremamente lindas. Então, se você pensa em construir uma casa neste padrão, não abra mão dos itens mencionados. Muitos modelos de casas luxuosas e fotos de mansão enchem o nosso imaginário de sonhos. E mesmo que esses projetos de casas chiques, cheias de requinte e sofisticação, estejam fora do nosso alcance, é uma delícia passar um tempinho apreciando tanta beleza e riqueza ou mesmo pegando algumas pequenas referências para tornar o nosso lar mais bonito e agradável. Casas de luxo possuem fachadas suntuosas, ricas em detalhes e com materiais refinados. Em muitas fotos de mansão, a piscina fica logo na entrada. E claro, toda casa de rico que se preze tem uma piscina, como já falei anteriormente. E o projeto de iluminação permite que a casa do rico fique ainda mais linda e iluminada à noite. Além da piscina, casas luxuosas também possuem um belo jardim na entrada. Algumas casas de luxo que optam por uma arquitetura mais clássica costumam investir no estilo de jardim italiano. Já outras casas chiques preferem jardins com bastante árvores e flores diferentes. E até mesmo um lindo jardim vertical. Em mansão de luxo, a sofisticação precisa estar por todos os lados. Por isso, agora que nós já vimos bastante como são as fachadas de casas luxuosas, que tal vermos um pouquinho como é o interior da casa de rico? Ah, mas esse detalhe eu vou mostrar para vocês num próximo vídeo. Se vocês deixarem aqui nos comentários que querem ver o interior das casas de luxo. Por enquanto, vou deixar vocês com imagens de fachadas de mansões para vocês se inspirarem para criar a casa de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos e até o próximo. Tchau.